Pode fazer, isso Vai conduzindo, contorna, vai lá em cima, a mesma coisa Olá amigos, apelado como ela é Nós estamos aqui no Aterro do Flamengo, na franquia, na escolinha do Fluminense Escolinha do professor Luiz, o professor Ricardo E vamos conversar aqui com o professor Luiz Conta pra gente como é que é essa escolinha do Fluminense, como é que funciona? Bom, a gente funciona aqui terças e quintas, no horário de 3 às 7 Trabalhando com categoria de sub 7 a sub 9 A gente trabalha através de uma franquia do Fluminense E também resolveu agora encaixar o pessoal que é lá do Vidigal Deu uma bolsa integral pra eles E eles tem feito o trabalho Você pode reparar aqui, esses dois fazem parte lá do grupo do Vidigal Isso que é bacana falar Eles tem bolsa de estudo Bolsa integral E você vê já algum talento neles aí? Bom, justamente a gente foi realmente ver, observá-los Justamente porque a gente viu que eles tinham esse, vamos dizer, esse algo a mais Que sendo trabalhado, quem sabe pode levá-los a jogar futebol e tudo Apesar de aqui esse não ser exatamente o objetivo O objetivo, como você pode ver, educação esportiva é que eles aprendam a jogar futebol E, acima de tudo, a serem educados como homem Porque nem todos vão ser jogadores de futebol O funil é muito grande, então a gente não vai garantir aqui que todos eles vão ser Um ou outro pode ser, mas eles tem que, acima de tudo, estar preparados Pra chegar a viver a nossa vida O importante é estar praticando esporte, né? Com certeza, acho que esporte acima de tudo E são quantos, já nessa faixa de bolsa integral? Uma média de 8 a 10, é porque a gente até começou agora Tem outros em outras categorias que não são de lá Mas que a gente também privilegiou com a bolsa, tudo Porque a gente viu que eles tinham um algo a mais e tudo E não tem essa condição de estar pagando Então a gente resolveu que vamos dar essa oportunidade pra eles aí de estar trabalhando com a gente Projeto muito bacana e, vamos repetir então, é sempre nesse campo? Nesse campo, campo 3 do Aterro do Flamengo Em frente ao Hotel Novo Mundo De 3 às 7 Trabalhando categorias de Sub-7 a Sub-9 Beleza, parabéns Luiz Valeu Obrigado 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 Obrigado.